Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Tech aqui, ou Maponte, né, mano? Chegando pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar explicando pra vocês aí, eu vou estar ensinando pra vocês, passando uma dica muito top, como você viu no título do vídeo e na thumb, que é como você ter o Photoshop online, sem precisar pagar, com a maioria das funções, tudo funcionando belezinha e ainda mais online, mano. Pra você estar produzindo aí as suas capas dos seus vídeos ou até mesmo estar fazendo aquela edição de foto que você achar melhor, tá? Inclusive, eu vou estar ensinando aí como você fazer uma thumb bem facinho, bem prática e rápida, beleza? Vamos então pro vídeo aqui. Galerinha, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o like no vídeo, se você ainda não deixou, claro, né? E aí vamos para o seu navegador aí da internet, né? O seu navegador internet export. O site que eu tô falando, galera, inclusive eu já deixo ele aqui nos meus favoritos, que é o Fotopeia. É só você digitar aqui no Google Fotopeia, tá? Fotopeia.com, você vai estar entrando nesse site. Entrou nesse site aqui, mano, aqui nós temos as funções. Se você fizer login com a sua conta Google, você vai ter acesso ao seu Google Drive aqui, ou o seu Dropbox, ou o seu Onidrive, tá? Temos aqui as ferramentas, tá? Mas eu nem uso isso aqui, eu vou direto aqui, tá? Quando você entrar nesse site, ele vai ter uma notícia aqui, um aviso aqui falando que vai ter que é acessar os cookies e tudo mais, só você dar um OK caso aparecer isso, né? E aí depois, quando você pode ainda até instalar ele no seu PC, mas é melhor você usar ele online nesse mesmo, beleza? Mas vamos ao que interessa, que é fazendo uma Thumb aqui, através do Fotopeia. Primeira coisa que você vai fazer, mano, é... você vai precisar aqui em novo projeto. Se você já trabalha com Photoshop, você pode estar abrindo seus projetos de Photoshop aqui. Você pode procurar modelos aqui, tá? Ó, se você for aqui modelos, tem vários modelos aqui embaixo, vai aparecer aqui pra você procurar, do jeito que você quiser, que eu acho mais top você vindo aqui em modelos, né? Tem vários modelos aqui já pré-definidos pra você fazer, mas eu vou estar ensinando pra você fazer do zero, beleza? Então vamos voltar aqui, vamos de novo aqui no Fotopeia, entrar aqui novamente, tá? E vamos aqui no novo projeto. Aqui, como nós estamos falando de Thumb pra vídeo aqui no YouTube, ele já tem aqui, ele já vai vir assim, ó, tudo em branco aqui, né? Tudo sem nada aqui tem os modelos, e aqui nós temos os tamanhos já pré-definidos. Aqui, como no caso eu quero o YouTube, vai ser aqui, ó, YouTube Thumb e meio, 1280 por 720, tá? Se eu quisesse fazer a capa do canal, tem aqui, ó, YouTube Cover. Temos também aqui pra foto, tem também aqui artes pra Instagram, Instagram Stories, Facebook, tá? O que você achar melhor. E vamos lá no YouTube Thumb e meio, beleza? Cliquei aqui, ele já deu alguns modelos aqui. Se eu fosse fazer Instagram, ele daria outros modelos, YouTube Cover também daria aqui, mas o que eu quero é esse aqui, YouTube Thumb e meio. Aqui ele já coloca automaticamente aqui as medidas. Aqui tem um detalhe, se eu quero fundo em branco, eu vou deixar assim. Se eu quero transparente, que é o meu caso, eu vou colocar transparente. Então vai vir com a tela transparente. Clica em criar e pronto, ele me dá aqui a área de trabalho. Segurando o control e girando a bolinha do mouse, você vai rolar pros lados, beleza? Segurando o alt e girando a bolinha do mouse, você vai dar zoom. E só girando a bolinha do mouse, você vai pra cima e pra baixo, beleza? Isso aqui é a ferramenta básica. Como eu falei, a gente vai fazer uma capa aqui e vamos fazer justamente uma capa daqui desse vídeo. A gente vai tá fazendo a capa desse vídeo já aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser voltar aqui no novo, porque eu quero uma print dessa tela aqui inicial, tá? Do Photopea. Então eu vou clicar aqui. Eu quero isso aqui. Então eu vou tirar um print aqui. Eu uso um aplicativo aqui de tirar print, que é o Light Shot. Por isso que eu posso selecionar assim, beleza? Eu vou salvar essa esse screenshot que eu vou precisar dele. Vou novamente aqui no novo projeto, 1080, beleza? Vou pôr aqui transparente e vou em criar, beleza? Vou colar aqui trazer aquela foto que eu salvei aqui. Pra trazer a foto, eu venho aqui em arquivo. Eu posso vir aqui em... Deixa eu ver aqui. Abrir ela. Abrir e posicionar. Abrir e posicionar. Vim aqui na área de trabalho, onde eu salvei. Foi esse screenshot aqui, ó. Ele vai abrir aqui e eu vou poder trabalhar com ela aqui dentro, tá? Ou também posso simplesmente vim aqui na minha área de trabalho, onde eu salvei a foto. Se você tá de trabalho dentro de qualquer pasta. Clico seguro. Trago aqui pra barra de tarefa, solto aqui dentro. Beleza? Também dá também. Beleza? Fechei aqui, vou pôr esse aqui assim. Pronto. Vou dar uma inclinadinha aqui básica, tá? É... Vou pôr assim mais ou menos, tá? E vou escrever um texto aqui em cima, beleza? Então vou clicar na letrinha T e vou começar a escrever o texto ali em cima. Usar o Photoshop. Aí eu vou pôr uma outra linha. Vou clicar aqui no Tzinho de novo. totalmente online. Pronto. Esse aqui é o texto que eu vou usar aqui na Thumb. Vou aumentar. Eu clico uma vez aqui, ó. Fiz o texto. Cliquei aqui na setinha. Clico aqui nele e puxo aqui. Vou aumentar. Desse lado aqui a gente tem as camadas, tá? Então no caso aqui eu tenho o fundo. Tenho aqui essa imagem. Tenho aqui como usar o Photoshop e tenho aqui o outro texto. São camadas que eu posso tá clicando nelas pra tá selecionando ali, certo? Então vou aumentar aqui. Vou aumentar esse aqui também. Esse aqui vai ficar aqui em cima, tá? Aí fica a seu critério. O jeito que você achar melhor pra você fazer. Por enquanto eu tô só fazendo assim, beleza? Esse aqui é o site, né? Vou colocar aqui essa Thumb. Beleza. Ah, acho que é assim, mano. Não sei se tá torto. Vamos ver aqui. Pronto. Segurou o Ctrl e o Alt, né? Aliás, o Alt e a bolinha pra dar o Zoom. Beleza. Ah, mas tá branco. Agora eu quero agora. Agora vamos começar a trabalhar a letra, tá? Ficou preta. O que que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito aqui no texto. Cliquei. Vou opções de mistura. E vou dar um efeito pra essa letra. Eu quero um efeito gradiente. Eu quero aquele efeito que ela começa com uma cor e termina com outra. Então vou vir aqui em sobreposição gradiente. E lá como já mudou? E agora eu vou clicar aqui no nome sobreposição gradiente. Vou arrastar pra cá pra eu poder visualizar melhor. Vou vir aqui em onde tá escrito gradiente. Vou clicar. Abriu essa outra janelinha que é editor de gradientes. Aqui em cima é a cor principal, tá? A cor principal e aqui embaixo tipo uma cor secundária. Aqui embaixo eu consigo mudar a cor que tá indo a inicial pra final. Tá? Então aqui a preta tá embaixo e a branca é a que tá em cima. Beleza? Então vou colocar aqui no lugar da preta. Eu vou clicar ali. Vou vir aqui tipo pode ser primeiro plano ou pode ser personalizado. Vou deixar personalizado. Vou clicar aqui nesse quadradinho preto pra escolher a outra cor. Vou arrastar pra cá pra ficar melhor pra eu visualizar. E vou escolher aqui uma cor, tá? Vou vir aqui nessa cor aqui e vou descendo aqui até chegar na tonalidade que mais ou menos que eu quero. Quero essa tonalidadezinha aqui. Bem aqui. Pronto. Vou clicar em aceitar. Já mudei. E a parte de cima eu quero um mais amarelo, tá? Então vou deixar aqui um amarelo bem forte. Usar. Pronto. Olha lá. Como já deu um efeito legal. E aqui dentro, nessa barrinha aqui, eu posso ir arrastando e ajustando. Tá vendo? Tá arrastando. Posso puxar pra cá assim. Vou deixar mais um efeito mais. Olha lá. Fica a seu critério. Aqui é a transição. Onde que eu vou colocar o ponto. Beleza? E aqui a posição. Se eu quero ele daquele jeito ali mais pra cima ou mais pra baixo. A mesma coisa a posição ali, tá? Então vou deixar em 50% aqui mesmo. Ok. Vou aceitar. Ah, mas eu não quero essa transição de baixo pra cima. Eu quero ela de lado. Aí você vai controlar aqui o ângulo dessa transição. Por exemplo, comecei de uma cor, fui pra outra. Posso inverter. Posso ir assim. Posso ir em diagonal. Você escolhe aqui nesse reloginho aqui qual a transição que você quer. Beleza? Por padrão, vou deixar em 90%. Temos aqui o estilo linear, que é esse modo de linha. Radial, ele vai fazer tipo um círculo. Certo? Aqui tem o ângulo. Aqui tem o refletido. O refletido é bem bonito também pra se usar. Certo? Você pode clicar aqui e ele vai pôr a cor oposta. Tá vendo? Olha lá como fica legal. Fica a seu critério, mano. Você vai mudando aí. E tem o modo diamante. Eu prefiro sempre... Eu sempre utilizo o modo linear. Que fica mais bonitinho, eu acho. Mas vai ao seu critério. Escalar é pra você dar mais intensidade ali nas cores. Pra ficar de uma cor só pra outra. Se você quiser assim. Ou se você quiser mais suave, né? Eu gosto assim, mais suavezinho assim. Beleza. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Que tá me incomodando. Essa aqui não ficou legal não. Um pouquinho... Um amarelo mais forte ali. E nesse outro aqui. Eu vou colocar um amarelo mais um pouquinho escuro aqui. Aí. Pronto. Tá. Ángulo de 90. Beleza. Já temos então aqui o degradê. E agora eu vou colocar um contorno nele, né? Um contorno na letra. Então eu vou vir aqui em traçado e marcador. Marquei. E aqui eu tenho a cor do marcador. Eu posso escolher outra cor ali. Além do preto. Mas eu quero preto mesmo. Aqui é o tamanho. Posso aumentar ou diminuir. Beleza. Então eu quero tamanho 3 mesmo. Então tamanho legal. Só pra dar uma destacada. Também tem aqui o modo. Que você vai mudando aqui. Ele vai mudando lá. Mas esse aqui eu não uso. Você vai mexendo aí. Opacidade. Vai ficar mais claro. Mais escuro ali. A linha. Vou deixar assim mesmo. Além disso eu também quero uma sombra nessa letra. Então eu vou vir aqui em sombra. Que é sombra externa. Beleza. Cliquei aqui. Aqui eu tenho a opacidade da sombra. Posso deixar ela mais forte. Mais fraquinha. Vou deixar ela bem forte. Temos aqui a distância. Pra você afastar ou não a sombra. Aqui é o tamanho dela. Se ela vai ficar mais esfumaçada. Ou mais firme. No caso eu vou deixar bem firme a minha. E a distância eu vou deixar mais junta ali. Assim. Pronto. Vou deixar bem assim. Aí ó. Ficou bem bacaninha. Tá. E aí você vai mudando também. Beleza. Então dessa forma aqui. Eu já tenho um efeito degradê. Estou só ajustando aqui a sombra aqui de novo. Pronto. Vou aceitar. Dessa forma aqui. Eu já tenho um efeito degradê. Aqui. Na minha primeira linha. Beleza. Na segunda linha. Eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá de novo. Opções de mistura. Sobreposição gradiente. Pelo externo. É. Sombra externa. Vai ficar igual a de cima. E o traçado demarcador também. Beleza. Pronto. Olha aí. Eu já tenho a minha letra ali. Bem bonitinha. Com essa thumb aqui no fundo. Beleza. Agora eu quero uma foto aqui atrás. Embaçada de um escritório. Beleza. Então eu vou procurar aqui no Google. Vou vir no Google. E vou procurar aqui. Escritório. Neon. Eu quero com Neon. Não quero um escritório com Neon. Vou em imagens. E aqui tem várias fotos aqui de imagens de escritórios. Tá. Não tem nenhum do jeito que eu precisaria. Mas eu acho que vai dar bom aqui algum desses aqui. Vou pegar esse aqui. Porque eu quero mais essas cores aqui. Eu vou mostrar como que eu vou fazer. Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em copiar imagem. Vou voltar aqui no meu Fotopeia. Como ele é todo online. Como eu disse. Vou dar um Ctrl V aqui. E veio para cá a minha camada com o escritório. Beleza. Eu vou aumentar aqui ele para um lado. Vou aumentar ele aqui para o outro. Vou usar isso como um fundo para a minha imagem. Vou arrastar aqui para o fundo. Ficou assim. E agora eu vou vir aqui em filtro. E vou aqui em borrão. Desfoque gaussiano. Aceitar. Pronto. Já deu um fundo legal. Tá vendo ali? Um fundo já bem diferente. Aqui nessa imagem eu quero destacar esse Fotopeia. Então eu vou clicar com o botão direito. Opções de mistura. Traçar demarcador. Mas eu não quero ele preto. Eu quero ele branco. Então eu vou colocar branco para ele criar essa linha branca em volta dele. Vou aumentar mais um pouquinho. E pronto. Olha só que legal. Vou deixar esse Fotopeia aqui desse lado. Vou girar aqui um pouquinho. Aí. Beleza. Aqui eu acho que vai ficar legal. Assim. Beleza. E aqui eu vou escrever como fazer Thumb. Fazendo uma Thumb. É. Fazer. Como usar o Photoshop. Criar. Thumb. Vídeo. E o Photoshop. Vou colocar assim. Vou clicar na seleção. Vou aumentar esse tamanho da letra aqui. Vou colocar bem aqui. Ele aqui assim. Tá bom. Só que esse aqui eu vou deixar só branco. Não vou dar nenhum efeito especial nele. Então eu vou só selecionar ele. E vou clicar aqui. E eu escolhi a cor branca. Vou colocar aqui. E aí. Pronto. O que vocês acharam? Ficou legal? Tá muito separado. Então eu vou separar o texto daqui. Vou clicar aqui. Selecionei. Ctrl X. Vou apagar uma linha. Vou aqui. Na seleção. A camada que ficou sem título. Vou dar um delete nela. Vou voltar aqui em criar Thumb. Clicar com o direito. Duplicar camada. Arrasto aqui para baixo. E vou escrever para. É. Para vídeo no YouTube. Como é que estava escrito mesmo? Deixa eu dar um controle. Vídeo no YouTube. Estava escrito. Cancela. Cancela. Espera aí galera. Deixa eu fazer de novo. Duplicar a camada. Venho para cá. Para vídeos. Vamos colocar aqui. Como usar. Vou dar um efeito nessa letra aqui. Que ela está muito reta. Então vou vir aqui no texto. Selecionei a camada da linha. Cliquei no texto. Venho aqui em deformar. E vou escolher um desses modelos aqui. Eu quero um efeito onda. Deixa eu ver como é que ficou onda. Olha lá. Vamos ver. Ficou legalzinho né? Vou baixar mais aqui. Posso aumentar para um lado e para o outro. Mas não é esse efeito que eu quero não. Deixa eu verificar aqui o outro aqui. É bandeira. É o efeito bandeira que eu quero. Vamos dar aqui a curvatura. Assim. Aceitar. Pronto. Essa aqui eu vou fazer a mesma coisa. Clico nela. Clico na ferramenta T. Deformar. Venho aqui. E o efeito bandeira também. Vou diminuir a curvatura. Vou pegar agora aqui. Vou trazer para cá. Vou novamente aqui na curvatura. Porque não está dando certinho ali. Ela meio que não encaixou. E agora aqui eu já tenho mais ou menos aqui a capa. Criei uma outra camada aqui. Vou apagar. Vou pegar essa logo aqui do Fotopeia. Então vou pegar. Vou vir aqui nessa seleção. Vou selecionar aqui. Clico na minha camada. Ctrl C. Ctrl V. Copiei sua logo. Clico aqui novamente na seleção de mover. Vou arrastar ela para cá. Vou aumentar. Posso apagar aqui com a borracha. Os pedaços que eu não quero. Ou posso vir aqui nessa ferramenta aqui. Que é a varinha mágica. E clicar aqui nessa cor. Ele automaticamente vai tirar essas cores em volta. Vai deixar só o pedaço que não está selecionado. Ficou mais fácil para você selecionar. Venho aqui nessa ferramenta aqui. De laço. E vou selecionar aqui o pedaço também. Que eu quero recortar aqui. Esse aqui. Pronto. Recortei. Tenho que vir aqui tirar essa difusão. Por zero. E vou recortar de novo. A difusão é para ele ficar meio. Está vendo que eu não cortei tudo. Ficou ali uma sombrinha. Agora foi tudo. Beleza. Cliquei. Ctrl D. Para tirar a seleção. E vou colocar essa logo bem ali. Vou clicar com o botão direito. Opções de mistura. Vou colocar um brilho externo nela. Deixa eu chegar para cá. Está vendo ali um brilho. Um brilho branco. Que eu vou colocar. Esse é um brilho branco. Vou vir aqui. E vou aumentar um pouco aqui o tamanho. Para ele ficar bem destacado ali. Está vendo? A opacidade eu vou deixar bem firme. Aqui. Deixa eu ver. Espalhar. Aí. Vou tirar um pouco da opacidade. Alcance. E... Diminuir. Pronto. Aqui. Agora eu tenho a logo aqui do Photopea. E aqui dizendo como usar totalmente. E aqui criar vídeos. Opa. Criar thumbs para vídeos. Vou colocar logo do YouTube bem aqui. Então vou vir aqui. Logo YouTube. Pode ser essa. Mas eu quero só essa login aqui. Aqui embaixo a gente tem aqui o tamanho. Lembrando aqui para pesquisar as imagens. Você entra no Google. Digita o que você quer. Escolhe aqui a categoria imagens. Se preferência eu quero transparente já. Então vou vir aqui em ferramentas. Vou vir aqui em cor. E vou escolher transparente. Dessa forma eu vou ter. Todas essas logos que aparecem aqui. São transparentes com fundo. Já não vem sem um fundo. Certo. Então vou clicar com o botão direito aqui. Vou copiar a imagem. Vou vir para cá. Control V. E aqui veio. A logo que eu precisava. Que era a logo do YouTube aqui embaixo. Vou puxar aqui para baixo. Para baixo do texto. Prontinho. E assim eu já tenho aqui. Uma prévia de uma capa de vídeo. Beleza. E agora eu posso salvar esse arquivo PSD. Para quando eu quiser usar novamente. Esse modelo já pronto. Totalmente editável. Basta eu vir aqui em arquivo. Salvar como PSD. E direcionar para onde eu quero salvar. Então vou colocar aqui. Capa. De vídeo. Salvei. Está salvo no meu PC. Dessa forma. Quando eu precisar novamente. Desse arquivo. Basta eu vir aqui no Fotopeia. Vim aqui em abrir do computador. Capa de vídeo. Está aqui onde eu salvei. E clicar em abrir. E ele vai me abrir. Ele já nesse modelo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Onde eu posso estar tirando. E colocando outras coisas. Vamos supor que eu quero usar o mesmo título. Mas não quero usar mais isso. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Pronto. Aí eu já tenho a forma da letra. Do jeitinho que eu deixei. E depois só alterar aqui as outras camadas. Os outros fundos. Beleza. Agora para salvar a capa. Definitivamente. Para jogar lá no meu vídeo. Eu vou vir aqui em arquivo. Vou vir aqui em exportar. Como. De preferência JPG. Ou PNG. JPG eu acho que fica mais prático. Até porque é uma capa de vídeo. Beleza. Então vamos JPG. Você pode diminuir o zoom aqui. Só girando a bolinha aqui nessa área. Da mãozinha. Para ver os detalhes. Está tudo ok. Do jeito que você quer. Pode também baixar aqui a qualidade. Para ele ficar com arquivo menor. Que aqui ele mostra o tamanho do arquivo. Você pode estar aumentando aqui a resolução do tamanho. Caso você queira. Eu recomendo deixar em 100%. E deixar a resolução que você já criou. A imagem fica mais bonitinho. E clicar em salvar. Vai ser direcionado para onde você quer salvar. No caso eu vou salvar aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui. Coloca o título. Da foto. O nome. No caso eu vou colocar aqui. Como usar o Photoshop online. Para fazer capa de vídeo do YouTube. Coloca o nome bem grande. Porque na hora que eu anexar no meu arquivo. No meu vídeo. Já vai ficar com uma tag. Para localização do vídeo. Também no YouTube. Prontinho. E agora eu já tenho salvo lá. Como eu fiz umas alterações. Ele deu esse asterisco aqui. Que é perguntando se eu quero salvar. Essas alterações que foram feitas. Então ele pergunta. Existe um trabalho não salvo. Na capa de vídeo. Deseja realmente fechar. Posso cancelar. Vim aqui e salvar com o PSD. Ou salvar aqui. Para ele salvar em cima. Do contrário. É só vir aqui. E clicar. Ok. Que eu realmente quero fechar. Ele voltou para cá. E pronto. Está feita a minha capa de vídeo aqui. Como usar o Photoshop online. Pronto. Aqui está a minha capa. E agora é só colocar nesse vídeo aqui. Beleza? Curtiu o vídeo galerinha? Deixa o like. Se inscreve aí para mais dicas. Estou soltando vídeo todos os dias. A partir do meio dia. Então se você se inscrever e ativar a notificação. Você sempre vai estar recebendo aí. Conteúdos variados aqui nesse canal. Beleza? Eu sou Marcelo Tec. Deixa seu like. Se inscreve. Ativa a notificação. Valeu. Fiquem todos com Deus. E eu fui.